Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Lua e eu sou uma nova integrante da equipe do Lesbocine Então a partir de hoje vocês vão me ver com bastante frequência aqui no Youtube Então por isso eu resolvi me introduzir E a melhor forma que eu encontrei foi falando um pouquinho sobre os meus filmes sáficos favoritos Então esse vídeo é sobre meu top 5 de filmes sáficos favoritos Eu como uma grande bissexual e fã da Mulher Maravilha Não poderia deixar Professor Marston e as Mulheres Maravilha fora dessa lista Afinal de contas o filme vai contar realmente a história de criação da Mulher Maravilha E como o Marston utilizou da sua vida para criar a Mulher Maravilha Então o filme vai realmente falar sobre o Marston, a Elizabeth e a Olive Que foram as mulheres que inspiraram a criação da Mulher Maravilha Então ele vai usar elementos da vida dele e vai introduzir nas HQs E aí o filme ele vai realmente contar toda essa história Essa relação, esse trivial que é lindo, que é cheiroso e que é maravilhoso Então gente, o filme ele é sensacional Pode parecer uma grande de uma fanfic, mas assim, os amores, ele é meu tudo Então se você não assistiu ainda Professor Marston e as Mulheres Maravilha Assista, porque gente, ele é sensacional O quarto lugar dessa lista é o filme I Can Think Straight E ele tem uma premissa bem semelhante a outros filmes sáficos Então são essas duas mulheres que vivem relacionamentos heterossexuais Que acham que são héteros Até o dia em que elas se encontram E aí gente, tem aquele negócio do imprint igual no Crepúsculo que a gente já tem, sabe? Quando a gente percebe que a gente não é hétero Então nesse momento a história passa a ser desenvolvida E tem toda essa questão de aceitação De você encontrar esse, não só a outra pessoa, mas o seu eu E perceber que talvez as suas convicções, as suas certezas não são tão certas assim Então você pode dizer assim Mas mana, por que você gosta tanto desse filme já que ele é semelhante a outras histórias? Então o que eu gosto demais desse filme É que são protagonistas que são de descendências orientais, né? Pra ser mais específica do Oriente Médio Então nós temos essas duas protagonistas que é a Tala e a Leila E eu gosto bastante de como a história é desenvolvida Até porque a gente tá falando aqui de duas protagonistas que não são ocidentais Que tem sua origem no Oriente Médio Então é isso que eu mais gosto no filme Então o filme é assim, gente, ele é sensacional também É outro que eu amo, gente Se bem que eu vou dizer que todos os times aqui dessa lista são sensacionais Né? Porque são os meus favoritos Mas se você ainda não assistiu A Can't Think Straight Assista porque ele é maravilhoso Meu próximo filme favorito é de uma diretora que a gente já conhece Que é a Alice Wu Que dirigiu The Half Of It Que é o Você Nem Imagina que tá disponível na Netflix Então ela dirigiu meu próximo filme favorito Que é Saving Face Então assim como A Can't Think Straight Saving Face também é um filme que fala sobre a aceitação Então nós temos essas duas personagens Que é a Vivian e a Will Então a Will é uma cirurgiã que vive pra medicina E ela só pensa no trabalho Passa 24 horas no hospital Até que ela conhece a ballarina Vivian E aí as coisas começam a mudar E ela começa a perceber que nem tudo é a cirurgia E aí a história vai se desenrolando No entanto a Will ainda não é assumida pra sua família Diferente da Vivian E aí ainda tem um agravante A história ela passa dentro da comunidade chinesa nova iorquina E a gente sabe que eles têm muito apreço pelas tradições Pelo que eles acham que eles devem manter Então a família da Will Diferente da família da Vivian Ela é muito tradicionalista Espera que a Will um dia casem Com um grande homem chinês Só que assim Os planos que a Will tem São bastante diferentes Do que a família dela quer E aí além de toda essa questão Da comunidade chinesa Que é uma das coisas que eu gosto pra caramba Que inclusive é uma coisa que a Alice Traz bastante pros filmes dela Afinal de contas Ela tende a ser chinesa Então ela valoriza muito isso E esse é um dos aspectos que eu gosto bastante No Savin fez Pra piorar as coisas A mãe da Will tá grávida e vai morar com ela Então assim O filme ele é uma grande de uma confusão Mas assim como os outros Ele é extremamente fofinho E eu super recomendo você assistir Já que a gente vai passar bastante tempo juntas Vocês vão perceber que eu tenho três paixões na vida Que é vampiras Bruxas E sáficas E se tem uma coisa que meu próximo filme entregou Foi tudo isso Que é ele o maior de todos Que é o The Carmilla Movie O Carmilla Movie é uma espécie de Scooby-Doo para LGBTs Então vou contar um pouquinho sobre o background Pra vocês entenderem Por que eu tô falando de Carmilla aqui Tá? Então o The Carmilla Movie Ele tem origem numa websérie Que inclusive tá disponível gratuitamente aqui No Youtube No canal da Cainda TV Que leva o mesmo nome Só que leva como Carmilla Ceres Então na websérie Ela vai contar as aventuras de Laura Hollis Nas salas de Anniversary Então as colegas da Laura começam a desaparecer E ela acha que a Carmilla Que é a sua nova colega de quarto Tem de repente um dedinho nessa história E aí começam as investigações Aí começa uma questão de apocalipses De seres sobrenaturais Aí tem vampiros Gente, é uma bagunça E assim, a websérie Ela passou no mesmo tempo Que a gente tava discutindo muito Sobre a representatividade Foi durante o período em que a Alexa morreu Então Carmilla ganhou bastante visibilidade Foi ser uma websérie Que trouxe bastante representatividade positiva Teve três séries E teve três temporadas Na verdade, três temporadas E aí ao final da websérie Eles resolveram fazer um filme Que é o The Carmilla Movie Então a gente vai ter de novo Um novo casal que é a Laura E a Carmilla Só que investigando outros mistérios Então a Laura Começa a ter uns pecedelos Bastante estranhos Com a Carmilla Numa mansão mal-assombrada E eu sei que vocês sabem Casar em uma mansão mal-assombrada Afinal de contas Blind Manor E a maldição da residência Rio tá aí pra provar isso E aí ela começa a ter uns sonhos Estranhos com a Carmilla E ao mesmo tempo Que ela tá tendo esses sonhos A Carmilla Que tinha ganhado a sua mortalidade De volta Começa a voltar A ser vampira Então elas decidem partir Nessa jornada Pra investigar O que tá acontecendo Com todo mundo E é gente É sensacional o filme Inclusive tem a participação Da Dominique Provost Chalkley Quase eu não pronuncio O nome da mulher certo Se eu estiver pronunciando errado Dominique Desculpa que a Titi aqui Ainda não aprendeu O seu terceiro sobrenome Seu terceiro nome Não sei Enfim Então Que inclusive Interpreta a Raveline Moinona Earp E o filme ele é incrível Gente É um filme de aventura Tem romance Tem paixão Sensualidades E muita representatividade Então assistam E o último Gente Eu deixei esse Porque ele pra mim É o maior de todos Tem que ser aclamadíssimo Pela sociedade sáfica Entendeu Porque O que seria de nós Sem esse filme hoje em dia Porque inclusive Muitos dos enredos Que a gente gosta Principalmente aqueles plots De inimigas A amantes Foram inventados Por esse filme Que é Debs Tá Então se você ainda não assistiu Debs Gente Pelo amor de Deus Que você está fazendo A sua vida Esse filme ele é Sensacional Por que? Eu vou te dizer já O porquê Então nós temos assim Uma escola de espiãs Sabe? Espiãs de elite Que são treinadas Para combater o crime E o mal E aí Nós temos a Amy Que é A garota modelo Sabe? Aquela questão A loura alta Do olho azul Que consegue resolver Todos os seus problemas Ela é forte Ela é inteligente Ela é perspicaz E aí gente A equipe dela É chamada Tá? Para prender A Lucy Diamond Que é a grande vilã Desse filme Que retorna à cidade Amedrotando todo mundo Só o que Ninguém imaginava Que a Amy Fosse se apaixonar Justamente Pela Lucy E aí O desenrolar Da história Começa a acontecer Gente Porque É uma vilã E uma mocinha Juntas Deixando todo mundo Surtado Sabe? Porque ninguém imaginava Que isso um dia Poderia acontecer E Assim gente É sensacional Porque como eu falei Para vocês Ele inventou O plot de inimigas Amantes Sabe? Porque realmente é isso Nós temos uma mocinha Que se apostar pela vilã E aí a história Vai sendo desenvolvida E assim Os amores Ele é sensacional E tem mais E tem mais Já E esquecendo A mentora Das espiões É a Holland Taylor Meu bem Holland Fucking Taylor Então assim O que vocês estão esperando Para assistir Debe gente? Ele é sensacional Assim como todos Os outros filmes Dessa lista E eu queria deixar Aqui uma observação Que todos eles Têm finais felizes Tá? Então Assistam Sem Preocupações Tá? Porque a Titi aqui Gosta de um final feliz Eu gosto de aventura Eu gosto de ficção De fantasia E comédia romântica E eu quero mais De tudo isso Quero mais filmes Como esses Porque a gente precisa Porque gente Assim Nada contra Mas tô cansada De drama de época Tá? De aflições Conflitos E brigas Eu quero os finais felizes Eu quero roupinas Eu quero bruxos Eu quero fadas Eu quero tudo isso E muito mais Tá bom? Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like Tá bem? E eu já me introduzi Para vocês Mas eu quero conhecer Também vocês um pouquinho Então deixem aqui Nos comentários Se vocês já assistiram Os filmes Quais são os seus filmes Favoritos Se vocês gostam De quais gêneros Comédia, drama Ficção científica Fantasia Tá bom? Quero saber tudo Sobre vocês Porque a partir de agora A gente quer Criar uma conexão Principalmente com vocês Que mantém Todo o Lesbocine Tá bom? E só lembrando Se você quer saber Tudo sobre o Mudinho Sáfico Sigam o Lesbocine Em todas as redes sociais Instagram TikTok E Twitter E com o arroba Lesbocine E não se esquece De se inscrever Nesse canal Porque também Vai ter muita novidade Aqui, gente É sério Vai ter muita novidade Então não perde Mas o seu tempo Coração Se inscreve no canal E mais uma vez Sigam a gente Em todas as redes sociais Tá bom? Então a gente se vê Na próxima Um grande beijo Tchau